Estamos de volta com o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Estamos aqui para lhes fazer um convite para este fim de semana Festa do Piqui. Festa do Piqui fazendo aniversário. A gente que espera o ano todo pela Festa do Piqui, na realidade, que é uma das primeiras grandes festas que abrem todos os anos. E a gente fica na expectativa e este ano quem faz aniversário é a Festa do Piqui. E quem está de parabéns é o nosso amigo Maíton, que está aqui ao meu lado. Ele que está à frente deste grande evento já. É uma felicidade, né, amigo? Chegando aí, fazendo aniversário com uma grande expectativa, um grande evento que já é marcado em todo o Nordeste. Tudo bom? Tudo bom, Marcelo. Com certeza. Festa do Piqui fazendo aniversário de 10 anos. E a gente, com toda essa felicidade, há 10 anos trabalhando e essa criança já vem com essa idade, já passando para a adolescência. E é muita felicidade essa festa dos 10 anos. Resultado de muito trabalho, acho que de muita dedicação, né, Maíton? Muita seriedade, seja com os parceiros, com os patrocinadores, com todos aqueles que fazem o movimento da festa. Exatamente, Marcelo. A seriedade e o compromisso sempre vêm adiante, né? Porque festa, o pessoal pensa que é fácil, mas é muito difícil fazer festa. Muito legal. E olha, é difícil que ele vai contar um pouquinho mais dessa história, mas antes eu já vou fazer aqui, porque você deve estar se perguntando onde eu vou arrumar o convite. Olha aqui, ó. O convite está na minha mão e se você ainda não tem o seu, é bom você se apressar, não é? Porque sábado vai, obviamente, estar todo mundo nessa expectativa, todo mundo à procura deste convite. Então, quanto antes você garantir, muito melhor. Então, fique ligadinho, o convite, olha, bem legal aqui esse cartãozinho que a gente está lhes mostrando aí. E a grande atração, Toca do Vale, isso mesmo, Toca do Vale para você. Convites à venda, onde vamos, antes de falar da história do evento, vamos falar do pessoal onde pode garantir já. Na Farmácia Gentil de Crato e Juazeiro, também na Banes, no Cariri Shopping, na Vale FM, no escritório Eu, Tu e Eles, aqui na Avenida Padre Cícero e lá no meu escritório, em frente à Central da Picanha, em Crato. Muito bom, está vendo? Vários lugares. E aí, mandar um abraço para o Rivaildo, das Farmácias Gentil, ele que sempre está nesses eventos aí conosco. Conosco. Mas agora, Marietam, conta um pouco dessa história. Onde vem essa história do piqui? Tudo bem, a região tem uma tradição do piqui, quem é que não gosta de roer, não é um piqui no começo do ano, nessa época chuvosa. Mas como você idealizou essa festa? Inclusive, é um período difícil por conta da própria chuva? É um período difícil por conta da chuva. Também já é um período de final de safra do piqui. E o Crato como terra da cultura e do piqui, a gente necessitava criar um evento que fosse durante as férias e que reunisse todo esse pessoal que vinha passar férias na nossa região. Daí veio a necessidade de criar uma festa. E eu fiquei pensando, meu Deus, que nome eu coloco? E cheguei em casa, estava aquele baiãozinho de dois, com o piqui, quando eu olhei, veio a ideia da festa do piqui. E aí, faz, completa-se 10 anos, a festa, graças a Deus, virou tradição. Já um público, juntando esses 10 anos, para mais de 150 mil pessoas já passaram por essa festa. 150 mil, é? Em 10 anos, mais de 150 mil pessoas já passaram pela festa do piqui. E foram vários estágios, né? Nós acompanhamos aqui, a gente tem uma parceria com o Maíton já há alguns anos, então, temos acompanhado esse sucesso da festa do piqui. Fizemos muitas coberturas, muitas bandas, não é, Maíton? A gente já entrevistou nessas sucessivas festas e foram vários momentos. Vários momentos. Ela começou onde? A festa começou em 2004, no Crato Tênis Clube, no dia 7. Foi no Crato Tênis Clube? No Crato Tênis Clube, com as bandas Líbanos e Tropicália, estourada na época do meu amigo Joacir, que Deus o tenha. E, na época, as duas bandas estouradas, começou em fevereiro, era uma data que a gente tinha da Líbanos e da Tropicália, e a gente criou esse evento em fevereiro, já no finalzinho da safra, quando estava acabando a safra. Daí, então, veio a segunda festa, ela já veio num porte maior, já veio com aviões do forró, estourado em 2005. Aí, veio várias bandas passadas por aqui, Felipão, Moído, Sacode, aviões, várias vezes, várias edições, aviões. E agora, o Toca do Vale, nesse momento maravilhoso que o Toca do Vale está, né? Justamente, ele que está estouradaço aqui na nossa região, não só na nossa região, no Nordeste todo, e até no Brasil sendo reconhecido, não é? E, no último ano que a gente acompanhou, foi lá no parque também, não é? Agradecendo aí até o apoio do Dr. Leitão, de toda a equipe da Expo Crato, não é? Que sempre nos ajudou também. Sempre nos ajudou, passamos dois anos na Expo Crato, mas agora o Crato tem uma casa de shows nova, e a necessidade, a casa é pronta, a casa já tem banheiro, a casa já tem camarim, já tem toda a infraestrutura de palco, de portaria. E, na Expo Crato, a festa ficava muito cara, Marcelo, era uma festa. Tinha que se montar aquela estrutura, até porque era feito no picadeiro, né, Maíton? Eu lembro que você secava todo o espaço, com suporte aí, com muitos banheiros, a entrada. E o Maíton também, que é muito detalhista, ele gosta de decoração, ele gosta que tudo esteja perfeito, né? Daí dá mais trabalho, realmente. Justamente, eu gosto de tudo perfeito, porque a festa do Piqui, ela não é uma festa normal, ela é uma festa temática. E além de ser uma festa do coração da região, então tem que ser bem trabalhada. Bem trabalhada e bem dedicada mesmo. A gente já está pensando na decoração, a decoração vai ser linda esse ano, nos 10 anos. E, com certeza, você tem tudo, todos os caminhos te levam sábado, agora, dia 26, ao Texas. É isso mesmo, o programa Multimídia vai estar lá fazendo a cobertura, registrando mais uma vez, para a posteridade, não é? Porque daqui a pouco a gente vai remexer o baú e vamos ver festa de anos anteriores. Então, por isso também, a importância do Multimídia, que está aguardando. Vamos ver o Maíton, que ele falava lá no ano passado da festa, qual a expectativa dele, não é? E você vai acompanhar conosco. Mas antes da gente encerrar esse bloco, Maíton, vamos falar mais uma vez, convites limitados, não é? Convites limitados pelo suporte da casa. Nós vamos ter dois tipos de convites, é o área VIP e a pista. A área VIP está R$ 40,00 e a pista R$ 25,00. Você encontra na Farmácia Gentil de Crato e Juazeiro, na Vale FM, no escritório Eu, Tu e Eles, aqui na Avenida Padre Cícero. E no meu escritório, em frente à Central da Picanha, ali entre a Central da Picanha e o Velho do Caldo, ali no Crato, muito conhecido. E na Banda e no Cari Shopping. Muito bom, muito bom. A gente quer agradecer demais sua presença aqui, Maíton. Mas não, vamos encerrar esse bloco vendo do ano passado qual banda que você acha que é interessante a gente rever. A gente finalizar esse bloco agora e no próximo a gente volta. Então vamos pegar uma segunda, vamos deixar a primeira para o bloco que vem. É, aviões, né? Mas essa é a primeira, não é? Essa é a primeira. Vamos pegar a segunda banda porque aviões a gente deixa para o próximo bloco. Veja para o próximo bloco, né? Vamos rever. Garota Safada. Garota Safada, isso mesmo. Que também no nosso coração é primeiro também o Wesley Safadão, nosso amigo. Mas no próximo bloco, então, a gente vai ver aviões, não é? Para você, aviões que também a gente já está vendo em Oricuri. Você acompanha, o Maíton vai ficar mais um pouquinho aqui que no próximo bloco a gente volta para falar com você. Então fique ligadinho. Um pouquinho aí de Garota Safada. Festa do Piqui 2011, para você. Garota Safada, para você. Festa do Piqui, oitava edição. Fique ligadinho. Festa do Piqui 2011, para você. Amando sentando bem, eu recomendo a dor, eu não grito a luz e ninguém. Fica ligado em ninguém, não para começar por lá, não para só de poder entrar. Fica ligada. Olha aqui. Fica ligada. Elas ficam loucas 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 Elas ficam loucas